A nossa bandeira é nossa pátria, pátria amada. Não é de quem propaga ódio e quer armar o povo, nem de racistas preconceituosos. O verde e amarelo pertence a todas as cores deste país. É das mães e pais que trabalham em busca do mesmo sonho, dar uma vida melhor às famílias. É das filhas e filhos que são o futuro do Brasil. A nossa bandeira é pátria mãe gentil. Ela é minha, é sua, ela é a esperança. E vai voltar a tremular no alto, no mundo, enchendo de orgulho o seu único dono. O povo brasileiro. Dos filhos deste só mais mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil está completando 200 anos de independência. O 7 de setembro é para ser comemorado com alegria e união por todos os brasileiros. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Entre o governo abandonou o povo e vem destruindo o país. Eles usam nossa bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Eles ameaçam a nossa soberania. E soberania é a defesa do nosso território e nossas riquezas. É respeito à democracia, é povo feliz com comida na mesa e oportunidades. Eu tenho fé que o Brasil vai reconquistar a sua independência e voltar a ser respeitado no mundo. É importantíssimo a gente voltar a ter o verde e amarelo, mas no sentido do patriotismo saudável. Como é que vai usar o símbolo brasileiro para discursar o ódio? Não. Nós temos que abraçar a nossa bandeira, trazê-la de volta para nós, para provar para esse desgoverno que é a bandeira do povo brasileiro. A bandeira do Brasil é um símbolo de amor. Quem ama o Brasil de verdade não deixa seu povo passando fome. Com o Lula, nosso Bolsa Família de 600 reais é garantido. E com mais 150 reais para cada filho de até 6 anos. E com o Desenrola Brasil, você vai renegociar suas dívidas com juros baixos para limpar o seu nome no SPC e Serasa. Quem coloca o Brasil acima de tudo não entrega nossas riquezas aos estrangeiros. Lula vai fortalecer as empresas nacionais estratégicas e voltar a investir em refinarias para termos combustível com preço justo. Quem é realmente patriota protege o nosso meio ambiente. Lula vai recuperar os órgãos de preservação e fiscalização para defender nossas florestas e acabar com o desmatamento ilegal. Viva o 7 de setembro, viva a nossa independência. Porém, vivemos um momento grave. Nossa democracia e nossa soberania estão sob ameaça. E se é isso que está em jogo, precisamos nos unir acima das diferenças. Do nosso lado tem lugar para todos os democratas, os verdadeiros patriotas desse país. Vamos juntos, eu, você e o Lula, verás que o filho teu não foge à luta. Que o próximo 7 de setembro seja num Brasil de esperança. Lula vai! Lula vai!